Tá vendo aquela bolinha amarela lá? Aquilo ali não é a lua, aquilo ali é o sol, viu? Tá nublado. Tá bem nublado, tá brilhante. Tá muito brilhante. Ao redor, no caso, ao redor, em cima, tudo nublado, tudo nublado. Tá só... O sol ia passando. A não ser que essa seja a lua e eu esteja brisando. Porque a lua está embaixo e o bagulho está em cima. Eu acho que é a lua. Eu acho que é a lua.